DJ, MTS Pá, pá, outro pra caralho Aí, ao meu comando, você vem sensualizando, entendeu? Um, dois, três e... Fica de quatro, joga na cara Joga o cabelão e faz cara de safada Mão no joelhinho, aponta a bunda pra inimiga Enquanto ela olha, você sensualiza Enquanto ela olha, você sensualiza Olha pro DJ, dá uma tremidinha Desce gostosa, mostrando malícia Desce gostosa, mostrando malícia Joga de ladinho e trava Fica de quatro, joga na cara Joga o cabelão e faz cara de safada Mão no joelhinho, aponta a bunda pra inimiga Enquanto ela olha, você sensualiza Enquanto ela olha, você sensualiza Joga de ladinho e trava Você, você vem encostando Que eu vou te sarrando Você vem encostando Que eu vou te sarrando Vou te sarrando Ao meu comando Você vem sensualizando Um, dois, três e... Fica de quatro, joga na cara Joga o cabelão e faz cara de safada Mão no joelhinho, aponta a bunda pra inimiga Enquanto ela olha, você sensualiza Enquanto ela olha, você sensualiza Olha pro DJ, dá uma tremidinha Desce gostosa, mostrando malícia Desce gostosa, mostrando malícia Desce gostosa, mostrando malícia Joga de ladinho e trava Fica de quatro, joga na cara Joga o cabelão e faz cara de safada Mão no joelhinho, aponta a bunda pra inimiga Enquanto ela olha, você sensualiza Enquanto ela olha, você sensualiza Joga de ladinho e trava Sai por quê? Você, você vem encostando Que eu vou te sarrando Você vem encostando Que eu vou te sarrando 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 Vou te sarrando